Um homem foi engatado pela polícia vendendo droga na avenida Leste-Oeste, no centro da cidade. Com ele, além dos materiais que ele estava vendendo, os policiais também já conseguiram localizar uma graninha, certamente de vendas anteriores que ele havia praticado. 50 pedras de crack, dinheiro trocado em um homem de 19 anos de idade, onde foi a apreensão entre rodoviária, Leste-Oeste, ali a Praça do Relógio. Nós temos diversas denúncias, a gente sabe que o tráfico está acontecendo aqui nas proximidades da avenida Leste-Oeste. Depois que a mansão Noia veio abaixo, o tráfico que acontecia ali dentro veio para fora. Ele assumiu um posto mais ostensivo e as pessoas estão percebendo e estão denunciando. São diversas ações com motocicletas, bicicletas e rádio patrulha que estamos realizando aqui nas proximidades da Ouro Preto, da Rua Niterói e também nas praças da área central. Nossas ações estão sendo focadas para prevenir, para reprimir e garantir a segurança da comunidade que está interagindo, que está trabalhando e o povo que está nas ruas está vendo e não está ficando calado, não. As denúncias têm chegado para os policiais militares. O povo tem feito vídeo, o povo tem prestado informações e nós temos dado a resposta. Nessa abordagem foi visualizado pelos policiais que havia um movimento, aquele leva e traz de pessoas que principalmente estão em situação de rua aqui na área central. Essas pessoas vão até quem chega a elas, entregam o invólucro, pegam o dinheiro e o cliente vai embora e permanece o rapaz ali sentado na praça. Ele foi abordado durante uma dessas ações e com ele algumas porções de entorpecentes. Na busca, na inspeção ali na praça, foram encontradas mais porções de craque. O rapaz, diante do flagrante, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia local. O que é interessante é que na abordagem ele não estava sozinho, estava com outros homens. Então eles ficam em grupos, ou estão usando ou estão traficando. Alguns dizem que estão usando, mas quando na verdade estão traficando. O que importa é a característica, é a ação dessas pessoas que são observadas para que a gente caracterize o tráfico de drogas. A polícia está trabalhando, a polícia está de olho, mas nós precisamos também da participação do povo que observa e que filma e que denuncia. Nós garantimos o sigilo e o anonimato dos denunciantes.